E que em solos tropicais a demanda de nutrientes das plantas é muito maior do que a capacidade do solo em fornecer nutrientes, então é necessário avaliar a fertilidade do solo para fins de recomendar a adubação com fertilizantes. Existem três estratégias para nós fazermos a avaliação da fertilidade do solo. A primeira é a diagnose visual, a segunda é a diagnose foliar e por fim a análise de solo. Nós vamos dar um breve histórico de cada uma delas. Pessoal, o que é a diagnose visual? A diagnose visual nada mais é do que eu andar em uma lavoura de qualquer cultura que seja e verificar sintomas de deficiência. É aquele primeiro aspecto visual que a planta mostra quando tem deficiência de algum nutriente. Por exemplo, o surgimento dos sintomas de deficiência é função da mobilidade do elemento na planta. Os elementos móveis no floema são nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. Os sintomas de deficiência desses elementos ocorrem nas folhas velhas da planta. Por quê? Porque eventualmente a planta emite um ramo novo, uma folha nova e se tiver deficiente, que estiver faltando no solo desse elemento, a demanda vem aqui nas folhas novas. Se esse elemento é móvel, o que acontece? Ele sai das folhas velhas, se redistribui ou se remobiliza, a palavra correta é mobilização do elemento. Então ele se mobiliza das folhas velhas para as folhas novas. E com isso mostra os sintomas de deficiência nas folhas velhas. E com isso mostra os sintomas de deficiência nas folhas 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 de deficiência